Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como você pode posicionar a sua carreira considerando os três jogos do mercado. Existem essencialmente três opções para você escolher, para você se posicionar profissionalmente. A primeira delas é tendo um emprego. E aí você vai construir toda uma carreira dentro daquela possibilidade de ser um executivo e subir de nível. Se é esse o seu propósito, se você tem a intenção de crescimento, se você é uma pessoa que não está na linha de estabilidade, que está buscando ali só um determinado nível e não quer sair dali, se você é uma pessoa que tem um pouco mais de apetite profissional e quer crescer na carreira, você tem a primeira opção é ter um emprego e dentro do emprego você tem que ter sempre em mente aquela ideia de aprimoramento, de evolução, para que você possa ir subindo degraus ali na carreira como executivo. Eu já te digo que para se posicionar como executivo, você pode até começar numa empresa pequena, numa empresa menor, mas para ter crescimento efetivamente, você ter crescimento na carreira como executivo, você vai precisar buscar uma empresa maior, vai ter que buscar muita qualificação para poder construir aí uma carreira de sucesso como executivo. Então, essa é a ideia. A desvantagem de você ter um emprego, de você fazer carreira como executivo, é que dependendo da empresa que você está trabalhando, o clima organizacional pode não ser muito bom, você pode ter conflitos com os seus superiores. E claro, para ter salários, para você ficar naquela faixa de salários mais elevada, nas faixas de salários mais altas, você precisa de muita, muita qualificação. Provavelmente, com o salário de um executivo de nível médio, você não vai poder, por exemplo, fazer viagens internacionais todos os anos. O segundo jogo do mercado é você não ter um chefe, mas sim você ter clientes. E aí nós estamos falando de empreendedorismo, de você ter um negócio, de você ser o dono do seu próprio negócio. E nessas condições, o ambiente é absolutamente diferente, porque aí você já não tem a estabilidade. Como empreendedor, você vai se deparar com muitas situações de incertezas. E alguns especialistas costumam dizer que o empresário, o empreendedor, ele não tem um chefe. Mas na verdade ele tem muitos patrões, ele tem muitos chefes, que são os clientes. Quem dá o tom do sucesso de qualquer negócio são os clientes. É a relação que os clientes têm com a empresa e a relação que a empresa tem com os clientes que dá o tom, que dá a medida do sucesso de qualquer negócio. Então os clientes são eles que dão as ordens efetivamente. Um cliente que aponta uma situação desagradável no negócio, na loja, ou seja, em algum aspecto que ele tenha se deparado ali na relação com o seu negócio, ele está indiretamente te dando uma mensagem para você mudar aquele aspecto lá no seu negócio, senão ele não vai mais te comprar. Então na verdade você vai ter ali muitos chefes, muitos patrões. A vantagem de ter o seu próprio negócio é que você tem mais flexibilidade de trabalho, você sendo o dono do seu próprio negócio, qualquer dia pode ser um dia de trabalho ou pode ser um dia de folga. Depende de como você conduz o seu negócio. Então você tem muito mais flexibilidade e claro, o rendimento disso é bem maior, é um rendimento mais significativo do que nessa faixa de gerência, de nível médio. Então assim, você como dono do seu próprio negócio, dependendo do negócio que você conseguir construir, você pode alcançar resultados muitas vezes maiores do que o executivo mais bem pago. Então esse é o segundo jogo do mercado. E o terceiro jogo do mercado também é você não ter clientes, não ter um emprego, mas ter parceiros. Ou seja, você ter parceiros para quem você presta serviços e aí talvez você não tenha nem contato direto com o cliente daquele modelo de negócio, mas o seu trabalho é tão importante para manutenção, para que aquele negócio exista, que a sua parceria se eleva para um nível quase que de sociedade. Então você se torna praticamente um sócio daquele cara que tem um modelo de negócio, que tem um contato direto com o cliente. Então em algumas situações, especialmente quem trabalha com marketing, às vezes tem uma relação tão estreita com determinados negócios, que é quase uma sociedade ali, porque a prestação daquele serviço está tão relacionada com o modelo de negócio que o cliente tem, que se torna uma parceria quase que de sociedade. Você talvez não tenha nem contato direto com o grande público que se utiliza do serviço que você presta, porque você está prestando para um parceiro específico que faz chegar no cliente final aquele serviço que você está prestando. Então você não tem contato direto com o cliente. É claro que em determinado momento você pode ocupar as duas posições. Você pode ter uma carteira de clientes e ter parceiros também. Isso aí nós estaríamos falando de um quarto jogo. Mas na realidade, esses três são mais claros de se observar, são os que a gente observa com mais frequência. São os três jogos e você pode escolher, dependendo do seu perfil de comportamento, dependendo do seu nível de empreendedorismo, um desses três aí vai dar certo para você. Então, essencialmente era isso. Muito obrigado por me assistir. E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores empresariais, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento. E lá você vai ficar sabendo através de um passo a passo bem simples, tudo o que precisa saber para ingressar no mercado de consultoria de maneira inteligente e bem planejada. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.